Boa tarde a nossa Jéssica Cruz, por que Jéssica? A Defensoria Pública do Estado lança o projeto Ser Pai é Legal, e eu sei que é legal mesmo. O objetivo é oferecer ao cidadão que não tem recursos, Jéssica, essa possibilidade, né? Vai fazer o exame do DNA de graça, depois o reconhecimento da paternidade, tudo com muita fluidez, tudo com muita facilidade. E a Jéssica Cruz, querida, você que está aí na Defensoria Pública do Estado, você nos traz essas informações e como é que se faz para acessar esse serviço tão importante? E repito, e você me confirma, totalmente de graça. Hein, Jéssica? Bem-vinda. Boa tarde, querida. Oi, Sérgio. Boa tarde para você, boa tarde para quem nos acompanha aqui na TV Atalaia. Pois é, essa campanha, ela é muito importante. É um mutirão que acontece anualmente e ela é intitulada de Meu Pai Tem Nome. A gente conversa aqui com a Isabelle Peixoto, que é defensora pública aqui do Estado de Sergipe, porque mais de 2.900 crianças entre janeiro de 23 e julho de 2024 foram registradas sem o nome do pai. É um número elevado, né, boa tarde? Exato, boa tarde. Então, é um número que tem crescendo a cada ano, porém, de ver o que pareça, né? Então, assim, são muitas as crianças que hoje não têm esse direito que é tão caro, né, de conhecer a sua origem, né, que é a questão da paternidade. Então, esse mutirão, que é realizado através do CONDEJ, né, do Conselho Nacional de Defensores e Defensoras Públicas Gerais, e aqui em Sergipe vai ser agora no dia 17 de agosto também, visando o quê? Que seja regularizada essa situação da paternidade, né? Então, nessa data, a gente vai estar oferecendo exames de DNA gratuito para aqueles que não têm o nome do pai no registro possam ter essa situação regularizadas. Em muitos casos que já estão judicializados, que a Justiça tem que obrigar esse homem a fazer o teste de paternidade de DNA, mesmo esses casos podem vir para cá para que a situação seja acordada? Então, não. Nesse caso aqui é para a gente poder realizar o DNA. Então, são aqueles casos em que a gente tem um projeto aqui em Sergipe, né, o Ser Pai é Legal, que funciona o ano inteiro, em que é disponibilizado esse exame de DNA gratuito, mas para isso a mãe e o pai, o suposto pai, tem que comparecer voluntariamente. Então, não tem uma obrigação judicial. Os processos judiciais, eles são resolvidos pela Justiça. Esse nosso agora é um extrajudicial. É uma forma de você resolver essa questão de uma forma amigável, sem a necessidade de uma obrigatoriedade judicial. Claro que vai ter toda a formalidade, sendo positivo o resultado, vai ser efetuado o registro e tudo direitinho como um processo. Mas, nesse caso, é extrajudicial. Além disso, a gente vai estar oferecendo outros serviços, né? A gratuidade de segundas vias, de certidões, óbitos, nascimento, treinamento, brinquedoteca com diversos serviços, vai estar tendo o RG, emissão de RG, friso que para essa questão do RG vamos ter senhas limitadas e vai ser apenas para crianças e jovens de 0 a 17 anos. Então, vai estar tendo essa emissão do RG para esse público, de 0 a 17 anos, com senha limitada, mas para os demais serviços não vamos ter limitação de senha. Então, orientação jurídica em geral, as mediações familiares, então, todos esses serviços aqui no sábado. Eu ia perguntar justamente isso, porque é uma situação muito delicada, né? E que, na maioria das vezes, envolve um conflito. Então, aqui, essa pessoa vai poder conversar com o auxílio de um assistente social, dos próprios defensores. Então, a gente faz esse acolhimento através de defensores psicólogos e a gente explica todo o projeto, como é que acontece. E as pessoas querendo voluntariamente participar, elas vão realizar o DNA no mesmo dia que vai ser a coleta do exame e aí, depois, a gente já marca a data para receber o resultado. É imprescindível que traga os documentos pessoais. Então, CPF, RG, comprovante de residência, no caso de criança ou adolescente, na certidão de nascimento, se não tiver RG, tá bom? Tudo isso no dia 17. No dia 17, das 8 às 13 horas, aqui na Central Diva Costa Lima. Gente, é uma galeria que fica bem em frente ao shopping aqui no bairro Jardins, ao shopping Jardins. Então, não tem erro, vem para cá, precisa ligar para tirar dúvidas, fazer algum agendamento, além daquele agendamento, aliás, da senha limitada para o RG? Então, tem a senha limitada para o RG, mas assim, para a questão do DNA e outras questões, a gente vai estar aberto para atender, tirar dúvidas, mas quem já quiser agendar o seu DNA, para já deixar regulamentar tudo certinho, vocês podem ligar para o telefone 988-67-5673. Esse também tem o WhatsApp. Ou para o fixo 3205-3708, no turno da manhã. Vou pedir que repita, que é para dar tempo para o pessoal anotar de novo. Pronto. Então, o fixo 3205-3708 e o WhatsApp 988-67-5673, no turno da manhã. Muito obrigada e parabéns pelo trabalho da Defensoria. Sérgio, tomara que muita gente se sensibilize, venha tirar dúvida da forma mais pacífica possível. Verdade, querida. Serviço da melhor qualidade, Defensoria Pública, extraordinária atuação. Muito obrigado a você. E bem fácil, bem acessível, aquele visual bem grande ali da Defensoria Pública e também acesso muito fácil, inclusive de ônibus. Muito obrigado, queridas. E também tem outra coisa, o quanto é importante você assumir a paternidade. Já disse várias vezes aqui, mas eu acho bem bacana a gente falar sobre isso. O orgulho imenso que eu tenho de ser pai. Sou pai de uma mulher hoje, era uma menininha, se tornou mulher. Incansavelmente eu trabalho. Não faço a menor distinção de qualquer tempo, qualquer espaço, qualquer lugar para trabalhar e para trabalhar por ela e sempre defender-la e sempre protegê-la e sempre pensar no bem-estar dela. Essa é a minha função. Como sempre dizem, não pediu, é, não pediu para nascer, mas eu também, eu também, eu sou pai. A minha responsabilidade enquanto pai. Isso é uma coisa muito séria, não só protegê-la, mas zelar por ela, cuidar dela, orientá-la, ser protetor, ser amigo, ser parceiro, ser companheiro, ser cúmplice, ser parceiro acima de tudo. Que você pense a respeito, você que talvez não é um bom pai, repense seus conceitos e recupere isso. Sempre há uma redenção, sempre há uma possibilidade de você se recuperar disso. Seja um bom pai acima de tudo, como o meu foi e estou só replicando o que o meu pai fez comigo. Cuidou de mim, zelou de mim, me protegeu e foi responsável por mim. Pense a respeito, você que infelizmente não é um bom pai.